Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas, isso mesmo gente. Comprinhas que eu fiz na loja integrada da Glambox e usei o cupom da minha amiga EVLI, que é isso que tá passando aqui, e garanti 5% de desconto. Pra você que ainda não conhece a Glamshop, é uma loja integrada da caixinha de beleza por assinatura Glambox, tá? Tem muitos benefícios lá, bastante desconto pra quem é assinante e pra quem não é, tem o cupom da minha amiga que eu vou deixando aí pra vocês. Se vocês estão curiosos pra ver o que eu comprei, antes de eu mostrar, já começa deixando o like aí no começo do vídeo pra não esquecer. E pra você que ainda não me segue no Instagram, é esse que tá passando aqui na tela. E se você ainda não é inscrito no meu canal e quer fazer parte da família, se inscreve aí e ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo. Agora, vamos pras comprinhas. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Chegou junto com a caixinha da Glambox. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, quanto que eu paguei, tá? Pra quem não conhece, a Glamshop é uma loja integrada da Glambox, onde traz benefícios para as assinantes. Mas pra você que não é assinante, você também pode ter benefício usando o cupom da minha amiga, tá? Que vai ganhar 5% de desconto em qualquer produtinho que você comprar lá. Ó, eu vou abrir aqui junto com vocês. E vou tentar ser breve, gente. Ó, e mais, hein? Eu fiz uma comprinha e ganhei brinde. Vou mostrar primeiro os brindes pra vocês que veio, tá? Eu ganhei, gente, dois brindes lá. Tá? Ó, um dos brindes que eu ganhei foi um creme para as mãos. Natura todo dia. Ó, algodão. É muito cheiroso essa linha. Eu tenho o Body Splash dela. E a validade dele tá pra maio de 2023. Topzera. Ó, a embalagem é bem linda. Amo creme pras mãos. E foi brinde! Outro de brinde que eu ganhei foi uma polpa para os pés anti-ressecamento. Realimenta a pele. Castanha da Natura Eco. 75 gramas. Eu já tinha recebido uma polpa dessa na caixinha da Glambox, só que eu dei de presente. Então essa daqui eu vou ficar. A validade dela tá pra... Outubro de 2023. Show! A caixinha veio toda amassada. Dá pra vocês verem aí? Mas brinde é brinde, né, gente? Ó. Top demais. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. A primeira foi... Ó, bem enrolada aqui. Foi uma máscara da Lola Cosmético Morte Súbita. 450 gramas. É uma máscara super hidratante, tá? Eu era doida pra testar essa máscara, porque todo mundo fala que ela é ótima, então eu queria muito testar. Ó, ela é vegana, corte-free, embalagem reciclável. Ó, ela tem extrato de aloe vera e óleo de coco, cabelos danificados, uso semanal, dermatologicamente testado, vegano. Ó. Tô doida pra testar essa máscara, então eu comprei ela. Eu tô querendo comprar o shampoo e o condicionador também. Ah! Quase que um tom. Nossa, gente. Tem o cheirinho da marca mesmo. Eu já usei o shampoo sólido dessa linha aqui. E eu já tive a Morte Súbita, edição verão, que era uma da embalagem verde. Não sei se vocês conhecem. Ó, maravilhosa. E eu paguei baratinho, se eu não me engano, foi R$32,00, eu acho. Vou deixar passando aqui o valor. Outro produtinho que eu comprei foi o quê? Foi um pincel, gente. Pincel de precisão para delineado pequeno. Eu comprei pra Yasmin, ó. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. E ele foi bem baratinho também. Eu não lembro o valor, mas vou deixar passando aqui pra vocês, tá? Eu pintei minha unha quase agora, gente. Já borrei. Olha só. Pra ela fazer... Isso aqui é sombra. Ó, sombra não, é rímel. Ó, delineado. Bem finito, né? Espera que ela saia da Fit. Eu comprei... Comprei não, vou comprar o delineador em gel. Foi baratinho, foi esse valor aqui. Outra coisa que eu comprei foi pra mim. Que é o quê, gente? É um carimbo... Pra fazer delineado de gastinho, gente. Porque eu não sei fazer e eu preciso atender. Olha só. É da marca Maxi Love Studio, mais black. Caneta delineadora para olhos. Só que ele é um carimbo. Olha só. Maravilhoso. Já tô toda pra testar. Olha aqui, que beleza. Rapidinho faz o gatinho. Foi baratinho. Acho que foi 11 reais ou 12, eu não lembro. Mas vou deixar passar um valor aí pra vocês. Outra coisa que eu comprei foi um gloss da marca Mia Make. 4 ml, tá? Eu comprei pra Yasmin. A validade dele tá setembro de 2023 e a cor é a lenda. Olha que lindo, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha isso. Eu vou abrir. Bonito. Ai, tem cheiro doce. Cheiro de baunilha. Amei a embalagem. Yasmin vai gostar. E também foi bem baratinho. Vou deixar passando aí o valor pra vocês. Outro produtinho que eu comprei. Ó, dobladinho. Foi um sabonete primer. Porque eu tenho um sabonete da marca Dermachine. Ele já está acabando. E eu sempre gosto de usar sabonete primer. Lavar meu rosto antes da maquiagem. Então, eu comprei esse aqui, ó. Da Fina Cosmético. Wow Up. Sabonete primer. Prepara a pele para a maquiagem. Ameniza as linhas de expressões. Controla a oleosidade. Com extrato de algodão e ácido hialurônico. Para todos os tipos de pele. Incluindo as sensíveis. Pra mim, né? pH 6.0 100ml. A validade dele está para novembro de 2023. Ó, enorme, gente. Amei. Eu achei que ele era menorzinho. Tudo. E eu paguei bem baratinho porque ele estava na promoção. Vou deixar passar no valor aí. Os outros produtinhos que vieram foram dois. Ó, acabou. Que são para cabelos, tá? Foram duas máscaras. Uma foi essa máscara da Mister Ré Maxi Repair Retratamento. É, tecnologia 3D Maxi Repair com microesferas de fitoqueratinas. E mais vitamina E. Recupera 80% dos fios na primeira aplicação. 200g, gente. Ó, auxilia no fortalecimento dos fios. Auxilia no rápido crescimento. Ajuda no aumento de volume. Previne a queda capilar. Tudo. Já gostei. Validade Maia de 2024. Olha só. É uma máscara de reconstrução. Deixa eu ver o cheiro dela. Hum, vem lacrada. Que chique, gente. Ó. Olha, ela tem umas esferas. Vou tentar mostrar para vocês. Espera aí. Ela tem umas esferas. Olha só. Dá para vocês verem. Tá vendo? E dá para ver que ela realmente é de reconstrução. Nossa. Tem um cheirinho bem adocicado. Delícia. Gostei. E ela foi muito baratinha. Acho que foi 10 anos de reais. Vou deixar passando aí. Que eu comprei na promoção. Ainda usei cupom de desconto. Muito boa, gente. E outra que eu comprei. É uma máscara de nutrição. Da Mab, né? Marca Antônio de Biás. É uma remesque. Cabelo seco. Dois óis recove. Óleo de pracaxi. Óleo de urucum. E bioex. Bioex ceramidas. Profissional. 300 gramas. Óleo de pracaxi. É hidratação. Óleo de urucuma. Antioxidante. E o bioex ceramidas. É uma restauração. É uma máscara profissional, tá? E eu paguei nela bem baratinho. Foi 20 mil coisa. A validade dela está para julho de 2024. Ó. Então, meus amores. Essas foram as minhas comprinhas que eu fiz na loja integrada da Glambox. Que foi a Glam Shop. Eu usei o cupom da minha amiga EVLE. Que é esse que está passando aqui. E me deu 5% de desconto. Como eu queria montar um cronograma capilar. Eu comprei essa aqui de hidratação. Essa aqui de reconstrução. E essa aqui de nutrição. Por isso que foram 3 produtinhos para cabelo. Então. Essas foram as minhas comprinhas no site da Glambox. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Já clica em gostei. Comenta. Compartilhe. E ajuda a sua família a crescer. Estamos rumo a 2 minutos. Muito com vocês para isso. Tá bom? Então. Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijo. Tchau. Fui. Tchau. Obrigado.